Vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz? Librai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês neste momento. Vamos rezar? A cruz sagrada seja minha luz. Não siga o dragão, o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Queridos filhos, nós iremos me gritar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Mateus 6, 7, 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Quando orar, diz, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras? Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós deveis rezar assim. Não se trata, na oração, de dobrar Deus à nossa vontade com a habilidade de um advogado versátil, mas sim de nos elevarmos à altura de sua vontade sábia e santa para adorá-la e fazê-la nossa. Não muitas palavras, portanto, porém, muita fé e muito amor. A palavra, Pai, ilumina toda a oração do Senhor. É a palavra que brotava da profundeza infinita do coração do Filho e deve manifestar a nova realidade e o novo coração dos filhos de Deus. Estes esquecem-se e esquecem-se de si e procuram somente o Pai e o Reino do Pai. Pedem filialmente o pão, o perdão e a salvação. De extraordinária importância na vida do cristão é esse capítulo da oração. A um cristão que não sabe pôr-se em coloquio com Deus, falta a razão de sua vida de crente. Por outro lado, um homem que está longe de Deus, por força de obstinação no mal, não está em condições de orar. A vida de família pode dar-nos uma ideia do que seja a oração. Quando mais existir acordo, entendimento, afeto na família, tanto mais florescerá o diálogo, a necessidade de trocar palavras, expressões, gestos de bondade. Inversamente, quanto mais houver ruptura, desacordo, rancor, menos se falará, até se fugirá da companhia e se irá para fora o mais possível. O adolescente que não está em boa harmonia com os pais, não troca muitas palavras com eles. Fala apenas quando tem necessidade de alguma coisa. Quem não aprendeu a amar a Deus, não sente necessidade de dialogar com Ele. Quem tem de Deus um falso conceito, ou não conhece outra forma de prece que não seja pedir, ou acredita satisfazer os seus deveres, recitando fórmulas, e está muito longe ainda de orar. A meditação do Pai Nosso nos ensina verdadeiramente a rezar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.